Engraçado, parece que o violão, parece que o instrumento sente essa coisa, parece que ele reage, se afina, mas não... Espera aí, só um instantinho, que até esse bicho assentar aqui vai levar um tempinho, mas ele vai. Babado sim, meu amor ideal, sem babado não. Só pra baixo. Eu posso fazer o refrão em uma oitava acima e fazer os versos em uma oitava abaixo. Mas você não acha que se a gente dividisse essa música ficaria mais bonito a gente fazer em dó? Porque fica bom pra mim, fica ideal pra você. Dó fica bom pra você? Fica, porque aqui a gente tá sentado, não tô quente, não sei o que, mas foi. Nem eu. Nem aqui tá o Frida, né? De babado sim, meu amor ideal, sem babado não. De babado sim, meu amor ideal, sem babado não. O meu pai, quando eu vim, ele já era um músico profissional. Essa fase do início de a dúvida, eu não peguei. Você viajava muito, né? É. Ai, eu lembro de aniversários que eu chorei. Porque você não tava. Pois é, eu não sabia disso. Mas eu guardo todas as cartas, os bilhetes, tudo que a mulher sabe, eu guardo tudo deles. Então, eu tenho um bilhetinho dela assim, escrito assim, papai, posso ser a sua secretária? Beatriz. Eu acho que você tinha uns nove, dez anos. Eu comprei lá em Paris, eu sambei num batizado, não dei palpite infeliz, você não viu porque não quis... Só bem mais tarde é que eu fiquei sabendo o interesse maior dela, bem mais tarde do que eu digo há pouco tempo. Ah, essa começou a cantar escondido do seu pai? Sim. Começou? No colégio tinha festival de música e eu participava, chegava, os finalistas e tal, nunca nem soube disso, nem foi. Era tão confuso pra mim que eu não ficava com vontade nem pra chegar pra ele e falar, vem cá, o que você acha? Bebeu é o Gilberto, o João Gilberto, no LPzão, que eu quase furei de tanto ouvir, porque era pai e filha. Tudo que tinha pai e filha, eu ficava escutando muito. Tudo isso escondido de mim. Tudo isso escondido, pai, você escondido até há pouco tempo atrás. Eu me lembro quando eu era bem garoto, alguém me pediu que eu cantasse. Eu devia ter uns oito anos de idade, em toda casa tem um quadro de São Jorge, em toda casa, onde o santo é protetor. Não vou lembrar de tudo agora, né? E a única coisa que eu me lembro é que papai me acompanhou, tinha uns amigos dele lá, tocaram também. Quando eu acabei, aí uma pessoa fala assim, ih, ele tem ritmo. Eu nunca me vi como um cantor. Eu acho que um cantor é uma outra coisa que eu não alcancei. A minha preocupação maior foi sempre mostrar, querer mostrar a composição, da maneira mais afinada possível. De babá do sim, meu amor ideal, sem babá do não, de babá do sim, meu amor ideal, sem babá do não.